Música Tarde movimentada na Fortaleza São José, no centro de Macapá Música Na tarde desta quinta-feira aconteceu na Fortaleza São José de Macapá A solenidade da formatura do nono curso das rondas ostensivas táticas motorizadas Rotam Regada de muita alegria e emoção Apenas 18 alunos concluíram este último curso de Rotam E na solenidade estiveram presentes além de policiais militares de vários batalhões Várias outras autoridades e os familiares dos alunos O governador Clécio Luiz esteve presente na solenidade e no discurso Surpreendeu a todos quando comunicou em alto e bom tom Que os 18 formandos estavam a partir daquele momento Incluídos nas fileiras do batalhão de operações especiais BOP Permissão, senhor governador A ordem original do comando da polícia militar era de... Eles fariam o curso, obviamente sairiam preparados Mas voltariam para os seus batalhões originais No entanto, nós discutimos hoje, antes da formatura, ainda pela manhã Todo o quadro de segurança pública, junto com o secretário de segurança O comandante-geral da polícia militar O chefe do GSI E vimos que, além da preparação desses combatentes, desses guerreiros Eles também atuaram durante o curso de Santana E os resultados em Santana foram muito importantes Então daí a decisão de deixá-los permanecer no BOPE Fortalecer o BOPE, que está num momento realmente de enfrentamento com o crime organizado E isso é uma forma de reconhecimento a eles e aos seus familiares Mas mais do que o reconhecimento É também porque o povo do Amapá, Santana, Macapá, todo o Estado Precisam desses guerreiros O anúncio fez explodir um mix de alegria e emoção Nos alunos, nos familiares deles e também nos policiais do BOPE Que estavam presentes no evento Ao longo dos cursos de qualquer companhia do BOPE Ou mesmo do Batalhão de Força Tática da Polícia Militar No final, o aluno volta para o Batalhão de Origem E aguarda uma oportunidade para então poder ingressar no BOPE ou no Força Tática É a primeira vez que os alunos são incorporados ao Batalhão Assim como aconteceu nesta quinta-feira Este curso de Rotam com três fases Teve início no dia 8 de abril A abertura do edital 41 alunos inscritos Destes, 11 foram desclassificados por diversos desfavores Na segunda fase, já no avançado do curso Estavam 30 alunos, todos policiais militares Sendo um do Estado do Maranhão Três do Estado do Pará Um de Santa Catarina E um do Estado do Acre E 12 alunos são da Polícia Militar do Amapá O curso teve duração de três meses Quando os policiais foram postos aos mais difíceis Testes de resistência em todos os sentidos Físicos e psicológicos Na última fase da conclusão do curso Os alunos estiveram por 20 dias Embarcados nas viaturas do BOPE No policiamento ostensivo e repreensivo Nas ruas de Santana, Macapá E em outros municípios do Estado Em entrevista O governador Clécio Luiz Relatou a postura De todas as forças de segurança No combate à criminalidade Em todo o Estado do Amapá Inclusive Relatou também A redução do índice de criminalidade No Estado Em virtude do policiamento Extensivo De todas as forças policiais Que atuam no Estado Nos primeiros meses do ano Os índices de crimes violentos De homicídios Nos saltaram os olhos Isso não é bom para ninguém A polícia não quer isso As forças de segurança não querem O governo não quer isso A sociedade não quer E nós começamos A produzir um trabalho Construir um trabalho de segurança Conjuntamente com todas as forças E o resultado começou a aparecer Então como o resultado está aparecendo Nada maior do que reconhecer Que existe um trabalho Que são homens e mulheres Que estão determinados A dar segurança à população A enfrentar o crime organizado Portanto esse é o nosso reconhecimento Os policiais do BOPE Classificaram essa formatura Deste nono curso da Rotam Como o mais bonito De todos os tempos Desde o início da existência Do BOPE no estado do Amapá Com a imagem de Wallace Fonseca Jair Zemberg Para o portal Diário do Amapá A Id Да F1 P1 C1 P1 P2 P1 P2 P1 P 1 Legenda Adriana Zanotto